Lembrando galera que agora eu tenho um projeto pra falar sobre a NBA, o Basquete Bar Temos notícias, podcast e tudo que vocês gostam aí sobre a melhor liga de basquete do mundo Links na descrição Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal De volta com o nosso NBA Turquia em 19, nosso modo de carreira aí Com o armador do Utah Jazz, o menino Will Tá aqui no banco ainda, enfrentando um time sensação dessa temporada Um time queridinho aí por muitos Até quem não torce, gosta muito do Brooklyn Não sei, tem essa parada com o Brooklyn Tem, sei lá, é um time amigável, tá aí ele Foi All Star esse ano, o Daniel Russo tá jogando muito Vai levar o Brooklyn Nets aos playoffs na Conferência Leste, com certeza O time que tá em ascensão aí, se reconstruiu muito rápido Então, vamos enfrentar eles aí fora de casa em Nova York A bola vai subir e vamos pra mais um jogo Os trabalhos já iniciados aqui, 5 pontos já pro menino Will Vou chamar aqui, ó, na Isolation Mano a mano com o Naper, ó Ele não vai conseguir embarcar, ó Ele não vai conseguir, né? Se liga O giro Esse giro é muito apelão, velho, muito Ah, caiu 33 a 31, jogo equilibrado aqui Tentou de trabalhar um pouco mais com o Donald Vambora, picado nele Trabalhar essa bola aí, ó Gente, eu vou passar lá, vou passar lá Levanta, levanta Ah, foi na banda, mas tá bom Confirmou o serviço, tá bom Mais dois pontos Límpia Sai Olha só, que jogada Errou Vambora, acelera Isso Vamos, Mitchell Ó o picado, vai Nossa, que passe maravilhoso Mais um, mais dois pontos Assistência pro menino Will Estou com um takeover Pessoal, aproveito Não, 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 não Calma, marcação Vamos roubar Calma, calma Marcação tá boa, marcação tá boa Cheguei muito Cheguei muito Vambora, crowd Isso Acelerei Na cravada no contra-ataque Showtime Mitchell Mitchell Ah, queimou Tá bom, tá acabando Teve que arremessar Bom, final do primeiro quarto 37 a 35 o jogo Com o placar alto do primeiro quarto, né Muitas coisas engraçadinhas Vambora Perdi um pouquinho do takeover aqui, né Quando passa de um quarto pra outro É normal No posto, no giro aqui, ó Vai And one Tá bom And one 11 pontos e 2 assistências Lateral bola Vem comigo Isso A parede, a parede, a parede Bate na massa Vambora Vai Ah não, passa Perigoso pra caramba Tá bom Takeover novamente Vamos aproveitar Não sei se eu ligo o takeover Ou se eu guardo pra pegar um team takeover Vem Vem Eu sozinho Vem aqui, ó Calma Passa, gober Ó o time trabalhando Time trabalhando Time trabalhando A bola Gostei de ver Cheguei, cheguei Cheguei Opa Pirolito roubado Vambora, vambora Vambora Eu Eu fiz Boa, bela bola Bela bola Greenlight Naper, Naper Eu acabei perdendo No team takeover, mano Eu fiz Um turnover Eu acabei perdendo Tava aguardando aqui Dei mole Vou fazer mais isso não Boa Vou ligar logo Assim que ele aparecer, velho Volta, volta, volta Transição defensiva Olha a marcação Ah, mano Alguém dormiu Não fui eu não Não fui eu que dormi não O time tá ganhando bem Por 12 pontos aqui No Brooklyn Mitchell Vai Mitchell Os caras não improvisam, né, mano É uma parada que Eu já reclamei tanto, mano Tanto Ó Eu vou no fundo aqui, ó Calma Giro Greenlight Boa Já no terceiro, quarto Fiquei um bom tempo no banco 20 pontos 6 assistências 1 rebote 60% de fute de gol Olha o Naper Tentando me segurar Não Oh 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 Ah Eu não acredito Eu errei a bandeja Roubei Calma, calma Cheguei, cheguei, cheguei Eu tô defendendo bem Tô gostando Dei minha defesa, mano Acho que não tá ruim, não Bela Rebote Tá bom, tá bom Acelera Boa, bela bola Calma Vou passar aqui Vou passar aqui na esquerda Vem Isso Crowder, crowder Vou no fundo, hein Ó, ó, ó And one Assistei a falta Não recomem não, Naper Foi falta 91 a 67 Jogo tranquilo aqui Não sei nem se eu vou colocar esse jogo no canal ou não O jogo foi tão tranquilo Mas é o Brookley, né Acho que o Brookley merece de se aparecer no canal Boa, caiu É, eu não sei, não sei Vem, vem, vem Vem, vem, vem Agora o treinador, meu filho É um trabalho pra fazer isso Sair daquele Pokerot Ah, tinha que ter caído essa bola Ele merecia Acredito, cara Não, não, nem peguei Três blocos já no jogo, velho Ó, cheguei de novo Ah, mentiroso que essa bola caiu Ah, tá de brincadeira Palhaçada isso Não, não, não Bela, bela, bela Bateu na massa Vem, vem, vem Bora Crowder Pra três Marcação chegou bem Deu aquele catuque na bola Chega lá, chega lá Boa, Crowder Marcação tá boa Marcação tá boa Quando o Beta enquadra Tudo funciona na defesa Olha, olha a defesa Ah, chegou um pouco atrasado Boa Funcionou Vambora Ah, não, não Peguei Peguei Calma, calma Eu vou dentro Ah, eu não acredito Caraca, eu não acredito, mano Ah, eu fui pro banco Tava na hora, né O time tá ganhando por muito Não vou voltar mais, provavelmente Mas é uma decisão certa do treinador O time tá ganhando Tá jogando bem Tá ganhando por muito Por muito, né, cara Quase por 20 aí Não tem por que eu ficar em quadra, não É, não voltei 123x105 Eu não sei se eu vou colocar esse jogo no canal, mas Bela vitória do time aí Fora de casa em Nova York Como vocês já sabem Casa do Brooklyn Nets O maior de Nova York, será? Deixa nos comentários aí Belo jogo do menino Will Jogou demais hoje Tá aí o Gobert Que falar, né Assim, se eu ficar elogiando a defesa do Utah Toda hora É uma parada chata, né Toda hora Falar a mesma coisa Tá aí o menino Will Jogou bem, jogou bem Acho que dá tempo de jogar mais um joguinho aqui Vou sair daqui a pouco Acho que dá tempo Olha o bloco no Naper Tadinho, mané Sai daí Olha aí Pirada do Gobert Então vamos Partiu Utah Mais um jogo Vamos receber hoje O Barba Houston Rockets Olha aí Tá muito bem Na temporada 14 Não tá muito bem Nós estamos 25, né Estamos com 20 vitórias e 5 derrotas Mas tá aí o Barba Chris Paul James Harden Todo mundo aqui, né Tá aí, ó Batalha de Big Man hoje Os caras tomando um ânfuso ali Vai ser boa essa batalha no garrafão, hein Fazer com que o Gobert jogue bem Vamos jogar esse uniforme clássico Olha essa camisa A imagem apareceu no começo do jogo Vocês viram, né Das montanhas Marcação, olha a marcação Dei uma pintada aqui no cabelo Mas eu me arrependi, cara Porque Olha, calma Segura, segura Segura Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Acabei de entrar Nem comecei os trabalhos ainda Fake E aí, door Sexta é a falta Por que eu me arrependi? Porque eu gosto de pintar o cabelo Na hora dos playoffs Acho que fica melhor Vocês acham, não? Coloca nos comentários aí Eu pintei e vim pro jogo E me arrependi, né Mas eu não queria voltar Porque eu tava com preguiça Então acho que eu vou tirar essa cor aí Tem que guardar pros playoffs Vambora dentro Não, não, não Ah O cara plantou lá eu desistir Opa Pirulito roubado Na cravada do garoto Lá de cima Mais dois pontos Cara, roubar a bola ali Quando os caras tão vindo na transmissão Dar a defesa pro ataque É uma parada extremamente roubada, mano Se você pegar o time girantinho Dá pra você pegar mais dez estilos por jogo, velho Tá muito É muito roubado E os caras melhoraram isso Desde o lançamento do jogo Que bola no Crowder, hein Opa, opa Pirulito roubado Vambora Vem correr Eu vou dentro Olha a bandejinha do Kairi, hein Lá em cima Ah, que tornovo ridículo Sai, sai Me atrapalhou Calma, calma, calma Olha, o Gordon tá até gelado, velho Eu tô jogando muito bem na defesa Eu tô bem orgulhoso Aí agora eu vou fazer merda, quer ver? Vou só falar Ó, se liga Se liga como o Carme é foda Ó Ó, olha isso, mano Tudo bem Não foi o Gordon que pontuou Então eu continuo bem na defesa Calma Olha, bate na massa, garoto Vambora, vambora 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 Showtime Showtime em Utah Olha que bola Olha que bola Mano Mamão só Monstro Cheguei Cheguei meio atrasado É, cheguei meio atrasado Finalmente ele pontuou, né Vambora Vou ter que descontar essa bolinha aí Não gostei nada Gostei nada dessa bolinha Vem, 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 vem Ih Pra três Mano, o Nenê me subestimou completamente Tô chocado Olha que Nooo Olha a bola do Barba Aro Rebote aí Acelera, Goubert Daquele jeito Bora, Mitchell Bora, Mitchell Transição Picado nele Doze pontinhos Hum Hum Tu brinca da frente do Chris Paul Ah, Chris Paul é um bom defensor Tudo bem que ele não tá lá No seu auge defensivo e físico Mas ele é um excelente defensor Agora eu fui garoto Garotiei Vambora Vamos acelerar isso aí Vem comigo aqui Bora, Goubert Bora, Goubert Segurou, Goubert Vai Só mais você Só mais você, Goubert Isso Faz a parede aqui e vem Uh, uh, uh Cris Paul No giro Meu Meu Deus Do céu Olha Essa jogada Começou aqui no cross-off Em cima do Chris Paul Tadinho Olha esse giro Usando o braço ali O ombro Showtime Marcação Vai subir não, Chris Paul Marcação tá muito boa Mano, tá muito boa Toma minha marcação Que isso Mitchell Pra 3 Back bola Recomerça Nossa Olha isso Olha isso Eu tô sem graça aqui Mano, olha que passe Jogadinha do Chris Paul É Se devolveu, né Vambora, vambora, vambora De novo, velho Vou pro banco, né Certeza Não, não perde essa bola Ah, mano Não acredito, velho A transição A transição Segura o homem Calma, Harden Tô marcando, tô marcando Olha o que os povos, mano Até tem como A gente defensor Vocês viram? Só agora eu notei ali Chegou muito bem Nossa Os caras tão Os caras tão matando Uma bola espírita aqui, mano A Tio Kane já tá aprontando, né Bora, Gobert Boa Vou fazer aqui Fazer aqui, fazer aqui Fazer aqui Fazer o trabalho aqui Vai Rubio Rubio Passei, passei Levanta pra mim Não Ok Tá bom Uh Arrada aí Ficou na pontinha do pé Para de pedir bola Deixa eu trabalhar aqui Ó Deixa eu dar uma forçada aqui Posso? Vai do meu jogo aqui Improvisa aí, mano Olha aí Eliminei o Capella ainda Está belo Sexta falta dele Foi ejetado o menino do Capella Olha essa camisa É lindona do Jazz, velho Nossa Eu queria ter uma dessa Tá maluco Lindona, mano Foi-se o tempo Que a NBA Fazia essas camisas assim Meio temáticas, né, mano Com desenho Além de só o nome da cidade Tá ligado? Nossa, foi-se o tempo, velho Olha isso Greenlight Que jogada Que jogada na isolation Até fiquei até empolgado aqui Essa camisa maravilhosa E o uniforme lindo do Jazz, né, velho Roupei Ah Trocou de mão na hora Marcação Peguei Nossa, mano Não tem como Eu tô jogando tão bem na defesa Que, mano Eu quero meu No Tony Allen aqui, hein Foi xing na audífenis Boa Rebote é meu Vai acelerar Vai acelerar Meio de chão Calma Uh Calma Calma De novo Eu vou lá Vou lá dentro Vou lá dentro Vou lá dentro Acorda Deixa eu ver de novo O Tucker, né Olha, velho Cravada com as duas mãos Jogo equilibrado Placar equilibrado 76, 71 Eu só espero que o treinador Não tire no último quarto, né, mano Ah, não acredito, cara Ah, bom Cara, em limite respeitar assim É assim que se faz Greenlight Pra 3 Último quarto já Jogo praticamente empatado aqui Crossover Uh Picado Acrava essa bola Bela, rebote Vambora, vambora, vambora Mitchell 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 Bela bola Nossa Nossa Que jogada Eu desconfiei Agora é uma falhinha da jogada Vamos chamar aqui no low post No giro, já fui Ah, era pra ter caído Como é que não caiu? Eu tô no helenclas finish aqui, velho Tá faltando Tá faltando 28 Ah, fiz a quinta falta E eu vou pro banco Ah, já fui pro banco, velho A gente não tá ganhando Mas por pouco, né Vamos ver Tô até com medo aqui de simular, mano Ah, velho Não acredito Será que eu volto? Vamos ver Não voltei Vitória Vitória Por um ponto Tá bom Vitória 106-105 Contra o Houston Muito bom Mais um jogo aqui Vai se encerrando Em toda a carreira Do menino Will Eu espero que vocês tenham gostado Rapaziada, não esqueça Como já Deixo avisado aí no começo do vídeo Tenho agora Um projeto Pra falar sobre a NBA Temos um perfil lá no Twitter Pra dar notícias E falar tudo sobre a NBA Pro capapo lá E também o principal Que é o nosso podcast Vai sair no próximo episódio Falando sobre lealdade na NBA Será que tem? Será que tem lealdade ainda? Kevin Durant Lebron Kyrie A gente vai falar sobre isso aí Vai ser muito bom Espero que vocês curtam O próximo episódio Valeu? Vou ficando por aqui Não esqueça de dar a acessada lá então Link na descrição Fui!